Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo de Amedade do Partido Socialista, o Dr. António Mechia. Dizer que o Dr. António Mechia, obviamente, peça central nesta Comissão de Inquérito, sendo Presidente da maior empresa de energia portuguesa desde 2006. E esta intervenção vai situar-se em vários pontos da fita temporal, não ficando somente com uma intervenção anterior, num ponto em que o Governo não era da cor política do Partido Socialista. Mas comecemos por 2004. Foi aqui referido, por um dos seus procedores, nomeadamente pelo Engenheiro de João Talónio, que a DP esteve fortemente envolvida na Constituição da passagem do Sky para o Esquemec. Sabes-nos dizer como se construiu esse desenvolvimento? Sr. Deputado Costa, agradeço essa pergunta. E eu, de certa maneira, espero, tem sido claro quando respondi aqui também ao Primeiro Deputado, que é verdade que houve um enorme envolvimento em 2004. Porquê? Porque tinha que haver, estávamos no meio, estávamos na passagem de qualquer coisa que a DP tinha que aceitar, ou seja, o Conselho de Administração tinha que aceitar. Estava, esteve, aliás, de uma forma muito clara, independente das coisas estarem sendo negociadas entre o Governo e Bruxelas, é preciso que fique claro, quem é que negociava? O Ministro, então? O Ministro de Castavares, com Bruxelas. Esta negociação era assim. Mas aquilo que era, esta negociação, que tinha que ser posteriormente aceito pela EDP. Eu não estava lá. Mas, obviamente, o traço que há, tanto que foi isso que levou, era nós que contratássemos depois a BCG, porque tinha ajudado nesse processo, é, obviamente, o quê? É de que o Governo pediu muitos contributos em 2013, em 2004, porque tinha que ter o apoio e o acordo do Conselho de Administração da EDP a essa passagem. Portanto, não tenho dúvidas, não estava lá, mas o rastro que há são, obviamente, contributos mais. Há cartas, há cartas, que os senhores deputados conhecem, que eu vim a conhecer, em que o Administrator responsável escreve ao Governo dizendo o seguinte, nós só aceitaremos a passagem dos comex pacais nestas condições. Portanto, mais envolvimento que isto é difícil. Ou seja, eu ponho a condição A, B, C, D, entre as quais estava, por exemplo, a extensão do domínio hídrico. Portanto, eu gostava que deixasse claro que em 2004 e 2003 houve muito envolvimento. Muito obrigado, Sr. Doutor. A ERS apresentou em 2004 um estudo, um estudo não parecer demolidor em relação a esse, a passagem dos cai para o SCMEC, na altura de cerca de 600 milhões de euros de custos acrescidos, também há estudos da autoridade da concorrência sobre este mesmo tema, como a primeira questão é que se conhecia esses alertas na altura, e também, já aqui foi referido, que constava da iniciativa legislativa a existência desses parceiros. Mas não deixa de ser curioso que o secretário de Estado, a altura, o G. Manuel Encastre, referiu nesta comissão de inquérito que desconhecia o parecer da ERS, disse que nunca tinha reunido com a ERS sobre o assunto, e disse inclusivamente que assinou o despacho de almovação sem saber que a extensão do domínio hídrico estava na lei. Isto é factual, o G. Manuel Encastre disse isto nesta comissão de inquérito. Uma questão, até sendo na altura o Dr. António Mechia, membro do Governo não com esta competência, mas conhecendo o G. Manuel Encastre, a primeira pergunta é se acha natural o membro do Governo dizer que desconhecia estes parceiros. E uma segunda questão, se acha possível que a decisão tenha sido tomada pelo Governo, da forma como foi dito nesta comissão de inquérito, sem conhecer os parceiros da ERS. Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só, volto sempre aqui aos factos, que é a questão essencial. Nesse estudo que qualifica de demolidor, eu só gostava de dizer que a história veio a provar que a maior parte dos seus pressupostos estavam errados. Aliás, aquilo previa o apocalipse para o setor em determinadas circunstâncias e eu próprio já demonstrei ao longo da apresentação que a realidade demonstrou que essa visão apocalíptica, afinal, não era verdadeira. Agora, também já lhe disse, já partilhei com os seus deputados, uma coisa, era eventualmente normal que houvesse por parte da ERS uma tentativa que na passagem dos cais Pocmex houvesse o quê? Uma redução de custos globais. Simplesmente, o que é que o Governo decidiu? E, a meu ver, ir bem. Eu acabei de dizer aqui bem em 2000, eu acabei de dizer bem de 95, bem de 96, bem de 2004, ou seja, eu fertei-me dizer bem de coisas com as quais eu não tenho nada a ver. Portanto, é muito mais fácil dizer bem de coisas que não são do meu tempo. Portanto, acho que o Governo, e bem, decidiu não o fazer. Porquê? Porque se tivesse feito, e já vamos ao Alencastre, se o tivesse feito, primeira coisa, estaria a alterar as regras do jogo a meio do jogo. O que não me parece uma coisa fiável num contexto de privatizações em que íamos a caminho da quarta ou da quinta fase de privatização. Segundo, iria, obviamente, pôr em causa essa fase da privatização. Porquê? Porque a ADP, presumo eu, os meus antecessores, não iriam aceitar isso, era inaceitável. Porquê? Porque a lei dava-lhes o direito de não aceitar. Ou seja, o Estado tinha que negociar em três e em quatro essa aceitação. Porquê? Porque resultava de direitos de 95 consagrados em 96 na primeira fase de privatização. Ou seja, não podia, era difícil, por isso é que eu digo, era difícil fazer outra coisa. Se desconhecia? Eu penso que não desconhecia, obviamente. Não o esteve em contra durante a negociação de 2004. Provavelmente não teve. Qual é a nuance, eventualmente, do secretário de Estado, Lencastre? Num governo, quando eu lá participei, mas eu gostava de dar uma nota. Participei-me com uma condição. Como eu vinha da Galp, participei com, quando falar de energia, até porque eu tinha nessa altura, conto muito, um diferente com a ADP, que queria ficar com o negócio de gás da Galp, eu estava proibido sequer de pensar em questões de energia. Não podia. Portanto, conflituado. Agora, o que é que eu acho? Tudo já tinha sido notificado a Bruxelas. Ou seja, quando o secretário de Estado, Lencastre, e o ministro Álvaro Barreto recebem os documentos, todos, toda a negociação com Bruxelas estava feita. Ou seja, tudo aquilo que tinha sido objeto de um trabalho num ano, entre o governo, Drão Barroso, Castro Tavares, estava terminada. E, portanto, aquilo acho que foi um mês depois. Portanto, basicamente, não é estranho desconhecer. A única coisa é, está fechado. Bruxelas fechou. É a única maneira de cumprir Bruxelas. Acho que terá sido esse, humanamente. Eu ponho no lugar dele, eu não ouvi falar do assunto, mas presumo que seja o facto de ter chegado, ter que aprovar aquilo, que demorou um ano a negociar e que tinha o ok do governo do mesmo partido. Sr. Doutor, além de ter dito que desconheceu o parceiro da ERS, disse que se fosse hoje, não tinha feito aquele decreto-lei daquela forma. Comento esta afirmação. Quem é que disse? Peço desculpa. Repare, eu não comento esta afirmação. Eu acho que dizer que a desconhecer e que se conhecesse teria feito de outra forma, eu acho que as pessoas só podem ser julgadas por aquilo que fizeram. Portanto, eu, a mim, a única coisa que eu peço e gostaria de ser chamado a atenção por qualquer um dos seus deputados é que eu não venha a invocar desconhecimento nenhum para dizer que eu teria feito outra coisa. Nunca. Sr. Doutor, ainda sobre o decreto-lei 242-2004, foi claramente comprovado nesta comissão de inquérito a importância do professor Ricardo Ferreira na negociação com o governo. Disse há pouco que o engenheiro João Conceição nunca trabalharia na EDP. O professor Ricardo Ferreira sai diretamente do governo do engenheiro Manuel Lancastre, onde era assessor, e o Álvaro Barreto, para a EDP. Não acha que isso também é um conflito ético? Repare, cada um faz de acordo com aquilo que as regras que respeita. Eu gostava de dizer, em relação a... Eu não contratei... Alguém dizia aqui que eu tenho já 13 anos dos 20... EDP começou a privatização há... Em 97, tanto... Há 21 anos. Eu tenho 13 desses 21. Embora uma parte... Eu diria que o grosso de todas as decisões são anteriores a ter chegado. Mas há uma coisa que é clara. Nesses 13 anos, eu nunca contratei nenhum quadro técnico que tivesse vindo de nenhum Ministério. Não me condeno a esta trazida. Não me compete a mim. Eu agora só gostava de dizer o seguinte. Eu tinha conhecido o Dr. Ricardo Ferreira. Nota as circunstâncias. Quando eu estava na Galp. O Dr. Ricardo Ferreira, então, trabalhando para o Governo, dizia... O Governo quer tirar... Queria fazer uma reestruturação que é pública, que depois foi submetida a Bruxelas e foi chumbada, que era tirar o gás da Galp. Chegou a haver uma resolução com o Sérgio Mijos. Proibia a empresa onde eu estava, nessa altura, a esfiar, de participar num negócio de gás e tinha que passar para a EDP. E o Dr. Ricardo Ferreira estava do lar lá das pessoas que queriam, obviamente, esta alteração estrutural da Galp com a qual eu não podia nunca concordar. Nunca. Portanto, se eu tivesse alguma imagem do Dr. Ricardo Ferreira, não era provavelmente de alguém que eu estava à espera de ver no sítio para onde eu ia trabalhar. E, de repente, eu chego à EDP, e vejo o Dr. Ricardo Ferreira e digo, está aqui o Ricardo Ferreira? Mas também me passou rápido. Sabe porquê? Porque a única coisa que as pessoas disseram é o seguinte, as pessoas merecem o respeito para aquilo que fazem, a maneira como o fazem, se são técnicos competentes, se souberam sempre guardar as suas linhas vermelhas, as suas linhas vermelhas, a sua independência, e também digo mais uma vez, o Dr. Ricardo Ferreira, tal como o Conceição, até como eu, nós mandamos o que mandamos, mas há uma coisa que eu lhe digo, um adjunto e um diretor, não mandam nada. Portanto, eu gostava de deixar claro isso. Eu prefiro sempre assumir responsabilidades. Enquanto Presidente do Conselho, decido colegialmente, não atribuiu verdadeiramente nenhuma importância. A única coisa que eu digo é nunca contratei nenhum. Agora, não atribuiu nenhuma importância a isso. Agora, sabe o que é que eu acho? Eu quis pôr isto em decisões que são coletivas, de governos. Portanto, eu não contratei ninguém, não condeno ninguém. Agora, a primeira reação que eu tive quando eu tive o Dr. Ricardo Ferreira, a única coisa que pôs é que depois me disseram, mas olha que o senhor tem o seu currículo, é competente, sempre soube, está perfeito, e eu convenceram-me. Trabalho dentro da DDP muito bem o Dr. Ricardo Ferreira, mas a primeira reação, primeiro foi um episódio pessoal do qual eu peço desculpa, mas a primeira coisa que eu quando o vi é não gostei, não gostei porque o que ele estava do outro lado não era bom para aquilo que era, estava a trabalhar em nome do Governo para uma coisa que não me agradava. Ainda sobre o decreto de lei 242 de 2004, ele foi aprovado dois meses antes de ações ativas, onze dias antes das mesmas de ações ativas o Governo aprovou o despacho 4672-2005 sob a sanção antecipada dos CAI que deu força jurídica aos acordos entre a DDP e a RAN. A minha pergunta finalizando em relação a esta matéria é o seguinte, a extensão do domínio hídrico estava claramente já totalmente prevista conforme a clara da sua apresentação em todo este processo. Não havia forma da extensão do domínio hídrico que não está prevista, correto? Esse é um aspecto que me parece absolutamente crítico por várias razões tem sido posto muito em casa porque eu percebo que é uma questão técnica difícil de ver. Eu tive o cuidado na apresentação de em todos os momentos incluindo o slide que tinha a ver com o domínio hídrico de mostrar de me dizer que podia ter sido feito diferente. Nós todos achamos sempre que podia ter sido feito diferente. Em 2007 a extensão do domínio hídrico foi a única maneira que o Governo teve de obrigar que já era um direito a EDP pelo qual é muito importante eu há bocadinho vi a surpresa já não me lembro de quem fez um ar surpreendente nós pagámos 2,1 bilhões não pagámos 1,3 nós pagámos 2,1 bilhões ou seja o que a lei estabelecia que nós devíamos pagar 1,3 pagámos 2,1 esta é que é a verdade paguei mais do que era obrigado por lei esta é a verdade dos factos isto o que é que permitiu também já sublinhei permitiu que o Governo pegasse em cerca de 60% e pusesse isso dos poucos atos que houve em 2007 pegou nessa receita e pô-la no setor de maneira a descer as tarifas do ano a seguir eu diria que é quase uma perla no deserto porque foi das poucas vezes que o Governo pegou numa receita e pôs na tarifa porque geralmente era tirado a tarifa e pôr no contribuinte se repararmos sempre há aqui uma questão que é sempre entre o contribuinte e o consumidor desta vez o Estado pegou nisso o Estado podia ter feito de outra maneira deixa-me dizer como é que podia ter feito outros concursos aliás Bruxelas diz duas coisas o valor é justo e de mercado podia ter feito o concurso de outra maneira havia três outras maneiras deixe-me dizer que parecem teoricamente possíveis senhor deputado teoricamente mas muito mais qual era a primeira podia fazer uma coisa que era realizar concurso em 2007 para todas as centrais da EDP e o que é que tinha que pagar a EDP 9,3 bilhões de euros eu penso que não era uma opção que estivesse em cima da mesa ou seja retirava todas punha todas a concurso dava-me 9,3 bilhões e punha a leilão eu adorava que tivesse feito isto não segundo realizar um concurso em 2007 para a exploração das centrais mas salvaguardando os direitos até ao final dos comexcais o que é que isto implicaria implicaria o valor residual 1,3,5,6 sendo que a terceira parte teria o inconveniente de a pagar em 2007 por um ativo que só ia buscar ou seja alguém ia em 2007 pagar para uma coisa onde só ia ter acesso 10 anos depois ou seja aqui diminuía a fatura inicial do Estado mas quem comprava só tinha acesso à casa ou ao carro neste caso ou à barragem tipicamente em média em mais de 10 anos ou seja o que é que isto ficaria o concurso ficava deserto ou seja sei que houve operadores que mostraram interesse nisto mas eu não não mas eu eu não quero pagar nada não mas tu tens de pagar eu gostava aliás de dizer uma coisa os operadores espanhóis não pagaram pela extensão do domínio hídrico em Espanha bom terceira hipótese para o governo realizar o concurso para a exploração das centrais à medida que os comex iam terminassem implicaria pagar o valor residual à EDP com o viola 356 ou seja mais uma vez o que é que eu tinha aqui a probabilidade do concurso ficar deserto até porque eu punha uma a uma uma no Douro agora depois uma no Tejo ali e além de mais o que é que teria enormes economias de escala porque ninguém compra a desvalorização peço estar a ser um bocadinho técnico mas peço desculpa que é se eu vender uma bacia eu tenho 3 ou 4 barragens elas têm muito mais valores se estiverem integradas do que se tiver uma aqui outra noutro rio outra noutro rio porquê? porque eu tenho deseconomias de escala quando não sou eu gerir água no mesmo rio portanto o que é que o Estado faria se fizesse uma a uma e se quisesse uma central que acabasse em 7 ou tem 8 uma aqui neste rio outra naquele o valor que iria receber era sempre muito mais baixo porque haveria enormes deseconomias de escala para além disso o que é que aconteceu? só não aconteceu primeiro como vimos ou pagava 9 bilhões ou a coisa estava deserta não ia pagar foi buscar on top 759 milhões dos quais meteu 60% das tarifas foi buscar mais dinheiro do que estava previsto na lei isto como benefício já vi coisas melhores as pessoas insinuam o que é benefício nós pagámos mais 759 do que estava previsto no decreto de lei de 2004 consagrava um direito que vinha desde 1995 consagrado depois também pelos despachos de 2013 e pelo decreto de lei de 2004 e portanto sejamos claros e a Comissão Europeia considerou isto provavelmente a coisa mais decente eu aliás fiz em público declarações quando começou a investigação porque é que não tinha havido concurso mas eu estou disponível paguem-me e faço o concurso porque é que a Comissão Europeia rapidamente percebeu que além do primeiro percebeu que o valor era justo mas não havia concurso porque percebeu que o concurso era deserto ou seja o que o Estado fez foi encaixar mais 759 muito antes aliás mais do que estava previsto e muito mais do que estava previsto tanto é só para dizer que não tinha alternativa inteligente nenhuma mas eu estou disponível também para voltar a fazer as contas dos 9 bilhões entre esses 759 milhões de euros estávamos 55 milhões de euros de taxa de recursos hídricos a EDP pagou esse valor e se pagou quando é que ele foi pago? a resposta aqui pagou e pagou logo aliás houve aqui uma pequena dúvida que era que eu sei que também já foi objeto de discussões em apresentações anteriores e a EDP se soubesse que os 55 que tinha que pagar os 55 como nós não conhecíamos como é que tinham sido feitos os detalhes dos dois bancos nós não tivemos gostaria de deixar muito claro não tivemos acesso não participámos da escolha mas não tivemos acesso à avaliação dos dois bancos não tivemos acesso é que fique claro portanto não sabíamos o que é que estava lá dentro era um valor superior àquilo que era o que nós gostaríamos e achávamos que podíamos ser e deveríamos pagar por isso é que aliás os documentos já não estão conhecidos houve uma primeira decisão do Conselho Geral de Supervisão da EDP mais uma vez coletiva que depois eu tive que lá voltar a dizer mas olha eu preciso de mais dinheiro porque aquilo que foi aprovado não chega aquilo que achamos que poderia ser o valor hipotético porquê? porque só com o tempo é que eu percebi que os 55 pagávamos no fundo deviam ter sido incluídos no valor dos 704 e que por isso os 704 não valiam os 704 que aliás é isto que a Universidade Nova e a NERA e o professor João Duque também dizem ou seja foi pago e por isso são 704 mais 55 poderemos enviar a prova da transferência bancária será fácil Sr. Doutor a REN na altura estima um valor de 1.600 milhões de euros um número já muito debatido nesta comissão de inquérito e depois existem os tais estudos da Caixa BI e do Carreira e Suíça e depois acaba-se por chegar ao valor dos 704 milhões de euros mais os 55 milhões de euros não acha no fundo muito estranho este diferencial de valores entre 1,6 mil milhões de euros e 759 milhões de euros? eu agradeço a sua questão vou ser um bocadinho repetitivo sobre aquilo que já foi várias vezes dito nesta Assembleia primeiro a EDP não pagou 759 pagou 759 mais o valor residual ou seja pagámos mais de 2,1 mil milhões pela extensão do domínio hídrico eu gostaria de repetir isto à exaustão porque durante muito tempo a EDP só pagou 759 a EDP pagou mais de 2,1 mil milhões pela extensão do domínio hídrico porque os outros 1,3 é um direito que ela tinha caso não ficasse com a extensão do domínio hídrico consagrado em 2003 2004 ora eu acho que isto lhe foi explicado em detalhe eu gostava em todo caso de passar antes desse detalhe a seguinte de um lado temos um estudo com erros que é o estudo da REN que eu já disse aqui que várias pessoas da REN aliás responsáveis disseram sim, a REN havia esta opinião havia opiniões diversas a REN não foi pedido a REN não tinha que fazer valores atuais do domínio hídrico ela tinha que saber se cumpria a lei e os cálculos do valor à água tudo isso é importantíssimo agora eu acho eu acho que seria extraordinário que de repente a opinião de um técnico da REN que está errada do ponto de vista da daquilo que é os básicos de matemática financeira de segunda segunda semana do curso do curso e que é contradita por Credit Suisse Boston que é contradita pela Caixa BI que é contradita pelo ISEG João Duque pela contradita pelos professores atuais da Nova e que é absolutamente desqualificada pela Comissão Europeia ou seja o que eu tenho é uma série infindável e eu percebo e não me importa de responder outra vez o que acontece isso tudo está errado porque o fluxo de caixa futuros com perfis de riscos distintos aplicam-se taxas diferentes aliás tiveram direito aqui há um tempo em que depois havia o tal 5 a 1 o decreto de lei as taxas de atualização porque é que dava 704 703 e porque é que a REN dava 1 600 porque confundia o que é que nós temos Caixa BI valor residual descontado a 457 receitas de mercado descontado a 773 Credit Suisse valor residual a 455 receitas de mercado 789 NERA 438 764 a 793 e a REN o que é que faz? Valor residual receitas de mercado 6,6 misturou-lhes com burrelhos ou seja um negócio é o que é que são as receitas que eu vou tendo no mercado e a outra é a atualização de um valor certo do valor residual portanto o valor da REN foi prontamente acho eu e bem agora não podemos ser sempre perseguidos por um erro de alguém de um técnico que não foi subscrito por ninguém a não ser por ele mesmo eu acho isto está errado ponto eu só gostaria de dizer eu estou disposto a ir buscar mais a Universidade de Minho e a de Coimbra e a de Santarém e a do Algarve mas quer dizer é se quisermos o estudo está errado eu não posso descontar fluxo em mercado à mesma taxa de um valor residual que é um valor certo com a mesma taxa é a única entidade em 7 ou 8 que o faz é um erro ponto e todos dizem uma coisa é que são todos consistentes peço desculpa a Caixa BI é muito consistente com o que redica são os dois estudos independentes ao mesmo tempo e há outra coisa que é extraordinária que me parece também é que as afirmações da Comissão Europeia totalmente paralela depois de uma investigação aprofundada demoram mais de 5 anos e ela desqualifica se escuta rando entre aspas eu tenho aí a frase que diz que o método está errado bom portanto e depois temos agora uma consistência muito grande que é quer o ISEN estudo feito há mais tempo quer a nova agora professores dessas duas instituições aqui isto está o valor pago pela extensão do DPH é razoável apesar de ter sido superior à avaliação resultante da análise que seria de 687 portanto eu posso repetir isto à exaustão e repetirmos isto à exaustão é aquilo que eu dizia 7 a 1 não é 7 a meio a primeira bola não entrou o furo oposto até porque ninguém a assumiu esse estudo sinceramente é um estudo que não existe porque não foi utilizado por ninguém só responsabiliza a pessoa já viu que era um estudo qualquer de alguém de um técnico passasse a ser isso a verdade a verdade é é que todas as instituições dizem que isto está errado eu não sei já não sei o que é que dizer mais confesso passemos então ao período do engenheiro Henrique Gomes o engenheiro Henrique Gomes nesta comissão de inquérito além de ter dito que foi censurado e outras e outras questões do género queria lhe fazer uma primeira pergunta que relação que relação manteve com o engenheiro Henrique Gomes quando esteve no governo existiu reuniões normais entre a EDP e o governo na pessoa do engenheiro Henrique Gomes a minha relação com o engenheiro Henrique Gomes foi sempre absolutamente cordata relativamente curta pouco frequente porque nós tipicamente e continua a ser hoje o caso eu tipicamente não é nenhum ato assim de de arrogância nem de soberanceria eu tipicamente o tutela tem dois níveis eu acabo por falar mais com os ministros e tenho alguém da minha equipa que fala mais com o secretário de Estado não é nada também podemos trocar isso e às vezes vamos juntos mas é verdade isto ou seja o grosso dos meus contatos foram com o ministro e não com o secretário de Estado com os que tive com o secretário de Estado perfeitamente normais conhecia já o engenheiro Henrique Gomes antes de ser secretário de Estado teve alguma relação profissional com ele? repare eu só me apercebi que era suposto conhecer o engenheiro Henrique Gomes depois de ser secretário de Estado mas não foi no primeiro dia porque eu confesso que não me lembrava e achei peculiar na sua na sua apresentação que ele tivesse sido referido que tinha sido despedido por mim quando eu cheguei ao setor da energia eu confesso eu o meu primeiro passo no setor da energia foi para uma empresa que tinha meia dúzia de empregados que era chamada Gás de Portugal que era uma companhia que tinha uma dificuldade em definir o que era a sua missão a sua estratégia depois relacionou-se com a Transgás mas foi essa a minha primeira minha primeira tarefa quando fui convidado para o funcionista de Estado a única coisa que eu fiz foi o seguinte esta companhia eu preciso de saber quem é que efetivamente tem uma função atribuída e quem não tem uma função atribuída quem tem uma função atribuída eu sei o que é que está cá a fazer quem não tiver e eu confesso que a evolução ou seja a saída do Henri Gomes de qualquer das outras pessoas que foram algumas eu não fazia a mínima ideia de quem é que eram as pessoas só me preocupou o que é eu cheguei a uma empresa onde as pessoas não tinham função muitas vezes aí chamam-se assessores ou quiserem dado que era uma empresa que tinha que obviamente ser mais eficiente cortar os seus custos e explicar a sua existência eu disse há um conjunto de pessoas que não são necessárias pronto mas foram várias não me lembro minimamente sequer não me lembrei durante anos até que alguém me relembrou esse assunto depois desse secretário de Estado se isso teve alguma influência na minha relação com ele nula porquê? porque eu enquanto cheguei quando cheguei a presidente da Gás de Portugal limitei-me a fazer aquilo que era o meu dever fiduciário e os deveres que estão e justamente não ser favorável à manutenção de pessoas que não sei o que é que estão ali a fazer e ao contrário existiu alguma questão dele para consigo? eu esta questão das pessoas gostarem de nós ou não ou gostarem a ser mais agradáveis ou não é uma coisa que me escapa às vezes um bocadinho confesso não tenho muita sensibilidade para isso mas nunca notei confesso nunca notei nada também não tive muitas vezes com ele a únicas vezes de uma forma muito transparente quer com ele mas quer sobretudo com o ministro Alvaro Santos Pereira o que é que eu disse? que a missão minha enquanto presidente da EDP enquanto presidente do Conselho de uma empresa em que o Estado era acionista com 25% o meu dever fiduciário era defender dentro daquilo que é a lei e os contratos existentes os interesses da companhia e que a única coisa que eu não estava disposto era a umas soluções que agradassem do ponto de vista eleitoral mas que não preenchessem aquilo que são as obrigações contratuais às quais eu estou obrigado porque quando uma empresa é 25% do Estado ou de 75% de acionistas que podem dizer o que é que o senhor anda aí a fazer a ser a ser a ser a aceitar coisas que não devia aceitar o senhor tem contratos não tem? então faça-os cumprir o senhor tem direitos faça-os cumprir era contrato ou seja mesmo assim nós viemos e o tempo veio a demonstrar viemos a aceitar coisas que eu hoje digo não devíamos ter aceito porque era o quê? coisas que se traduziram na não neutralidade por isso é que há bocadinho disse a partir de 2007 esta companhia a situação só piorou ou seja eu não tenho eu cheguei várias vezes a dizer ao neste caso ao ministro Alva Santos Pereira que lhe disse eu vou até à última instância defender sempre os interesses do Estado enquanto o Estado é acionista independentemente daquilo que o Estado goste do ponto de vista do Estado político porque essa é a minha obrigação é defender a companhia e o dinheiro dos contribuintes porque o Estado tinha 25% portanto eu tinha não agora lá vai um imposto e tudo bem tudo bem mas este imposto viola os contratos e portanto sejamos claros a única coisa que eu fiz foi defender sempre o Estado porque o Estado era o acionista principal da companhia nesta comissão de inquérito em relação a esse período também ficou mais ou menos claro que a SES não foi aplicada pela questão da privatização da EDP nomeadamente por travão do ministro Vítor Gaspar e pelo secretário de Estado de Carlos Moedas queria lhe perguntar se foi esse o facto se é verdade que a SES não foi aplicada pelo processo de imprevisação da EDP no fundo na lógica do ativo ser mais valioso eu acho que Sr. Deputado tem provavelmente a ver com o facto do ativo ser mais valioso mas tem a ver com um facto muito mais importante que é manter a credibilidade em relação àquilo que são os compromissos ou seja o Estado tinha feito várias faces de privatização onde se tinha comprometido desde 96 com determinadas regras com determinados contratos que reiteradamente em 2003 2004 as várias privatizações tinha dito eu não altero e portanto parece-me normal que a primeira coisa numa situação de enorme dificuldade de relação entre Portugal e os mercados a primeira coisa não fosse descredibilidade a relação com os mercados e como é que se descredibiliza a relação com os mercados é alterando as regras do jogo a meio do jogo ou seja eu presumo as pessoas que estiveram cá já disseram o que tinham a dizer eu vejo isto com naturalidade como cumprir as regras não desvalorizar o ativo que é do Estado mas também acima de tudo manter a credibilidade de Portugal na relação com o mercado de capitais seja ele de equity seja ele de dívida eu acho que isto é um objetivo este sim é um objetivo saudável eu acho que os objetivos políticos são todos nobres são todos iguais mas há uns mais iguais que outros ou seja a salvaguardar aquilo que me parece que é a relação e a credibilidade que era absolutamente crítico de restabelecer a relação entre Portugal e o mercado de capitais era fundamental e mais a receita da EDP também já foi aqui dita que serviu depois para pagar salários porque o Estado tinha dificuldade em ter fundos portanto eu gostava de mais uma vez dizer o seguinte eu felizmente fui nove meses ministro guardo-me hora de poucas coisas mas estas decisões políticas eu vim aqui referir às 95 disse bem das 95 de pessoas que obviamente sou insuspeito a dizer bem dessas pessoas sou insuspeito a dizer das 96 também sou insuspeito a dizer das 13 e as de 4 porque é claríssimo e as de 7 a única coisa que fizeram foi diminuir aquilo sejamos claros em 12 acho que o Estado fez se eu gostava que tivesse havido a privatização nessa altura se me bordasse isso agora enfim não é essa a sua pergunta portanto eu agora já ia dizer o Estado foi forçado a fazer essa privatização e ao mesmo tempo é estranho que isto no fundo é forçado por uma troika que ao mesmo tempo depois não era fácil ajudou obviamente mas não garantia essa relação com o mercado de capitais mas obrigava claramente a quê? a que nas privatizações e nos contratos não fossem mexidas porquê? porque essas punham em causa as operações que eles próprios estavam a obrigar portanto é óbvio que isto tem a ver resultado de quê? da necessidade e do bom senso não é de outra coisa mas a necessidade agosto ao engenho em relação ao engenheiro Henrique Gomes ele elaborou um estudo enquanto se está testado a energia de janeiro de 2012 que já foi aqui referido logo na sua apresentação inicial cujo anexo foi encomendado a uma consultora de Cambridge e não a Universidade de Cambridge e que já ficou muito célebre e que fala de umas rentabilidades de 14% em vez de umas rentabilidades de 7,5% em primeiro lugar se considera que as pessoas que fizeram o estudo são credíveis e se na mesma altura foi enviado ou não um contraestudo nomeadamente o estudo da NERA para o Governo uma vez essa Sr. Deputado Hugo eu gostava de dar aqui um detalhe é que esse estudo que durante muito tempo até do ponto de vista mediático saía como estudo de Cambridge de repente mudou de dono é que deixou de ser de Cambridge para passar de ser da Secretaria de Estado isso geralmente é quando as pessoas não se sentem confortáveis com o que tinham dito o estudo não era de Cambridge mas é verdade que eu durante muito tempo era confortável com o estudo de Cambridge e depois de repente quando se vê o estudo se pensa mas Cambridge não fez este estudo Cambridge só fez os anexos e paradoxalmente a única coisa que Cambridge faz é dizer bem da decisão do Ministro em 2007 o Governo em 2007 que a taxa de juros até podia ter sido mais alta a do custo de capital portanto sejamos claros o estudo de Cambridge a única coisa que faz é dizer bem da decisão do Governo em 2007 da taxa de juros o resto não faz nada ou seja eu quando vi aquilo disse é impossível Cambridge fazer estes erros e é verdade Cambridge nunca teria feito ou seja aquilo é feito por quem? por pessoas do gabinete que merecem todo o nosso respeito mas não podem amerecer a concordância do ponto de vista dos pressupostos com que trabalham e portanto o que é que acontece todos os estudos há logo um primeiro é que a taxa ignora logo alguma coisa é que a taxa de 95 a taxa que devia ser considerada é a taxa de 95 isto tem a ver com uma coisa que no fundo vicia o raciocínio de todos nós e ele vai buscar a taxa de 2007 e diz as contas em 95 deviam ter sido feitas destas não as contas em 95 só podiam ser feitas com o quê? com a taxa de 95 nós todos nós todos vemos quando as taxas de juros descem tudo aquilo que está com o rendimento fixado a tal renda por isso é que eu digo que não há uma renda excessiva porque tem que ser vista à luz postos do momento em que ela é contratada o Estado contratou para vender o Estado com o Estado contratou para vender não esquece-flores muito bem ora o que é que está aqui em causa o que está aqui em causa é as taxas de juros descendo esta renda parece excessiva ela não pode ser qualificada porque entretanto as taxas de juros desceram ela tem que ser vista à luz das variáveis que precediram ao momento inicial e por isso é que eu tive sempre o cuidado de dizer basta esse raciocínio para estar logo errado e por isso é que eu tive o cuidado na apresentação que demorou um bocadinho a mais do que deveria de dizer o seguinte primeiro tem que ser sempre de acordo com as variáveis do momento e depois pensar se havia uma alternativa e o Estado sempre teve alternativas em 3 em 4 logo em 96 2,3 2,4 2,7 ao longo de todas as fases de privatização porque é que não o fez? porque tinha a pagar os contratos à cabeça porque a remuneração dos contratos ficou definida quando pós-criação dos CAIS pós-concurso internacional para outros se aplicou em 96 as regras à EDP para quê? para vender a partir daí eu fixei pode haver há quem defender cuts e defenda o que é que isto seria? o Estado podia rasgar os contratos assumir as consequências litigância como aliás estamos em litigância com o Estado cada vez que ele não come assumir as consequências que o mercado de capitais e aquilo que tem a ver com a credibilidade o que é que Portugal tem claramente evitado? e bem rasgar contratos queres denunciar paga-os não os quer denunciar cumpre-os acho que esta é a regra quer dizer acho que eu vivemos em princípio nós até aceitámos aircats quando? em 2012 aceitámos uma uma pequena redução porquê? porque era um contexto difícil em que percebemos que havia um esforço aceitámos um segundo aircats com a SES também não queríamos mas não apostámos desde que ela fosse ter para o setor ou seja e aí tivemos sempre 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 a perder em relação ao CAI por isso é que eu digo CAIs que ainda andam ainda aí andam os 500 milhões de perda mais os 200 a 240 são um conjunto destas duas coisas são os aircats foram para além da Tosquia ou seja chegaram para lá do Osso e os 240 pela concepção pelo erro da transformação dos CAIs em comex do ponto de vista metodológicos que sempre nos aproximamos com o tempo e que são confirmados por Bruxelas pela Nova e pelo ISEG resposta longa peço desculpa mas é enviou ou não outro estudo ao Governo nessa data eu presumo que sim até porque como traditório eu disse desculpa lá eu quando vejo qualquer coisa disse que está errado está aqui repare taxas 2007 2007 taxas 95 95 o que é que eles fazem em 2007 eu não posso ter taxas 95 e muito menos em 95 aplicar as taxas de 2007 mais uma vez sabe o que eu acho eu por acaso não dei só para que eu não fosse aqui alguma coisa eu dei 17 anos aulas não foi de matemáticas financeiras foi de economia internacional de macroeconomia mas isto eu sei quer dizer é só para que fique claro que não andem a poluir nenhuma gerações a fazer os cálculos errados sobre aquilo que é que o momento é que eu tenho que ir para fazer atualizações sobre esse estudo uma questão tem sido colocada e foi lamentada quer pelo engenheiro Carlos Moedas quer pelo professor Alvaro Santos Pereira quer pelo engenheiro Henrique Gomes foi a EDP ter conhecimento instantâneo do relatório como é que a EDP teve conhecimento deste relatório no mesmo dia que ele foi entregue no gabinete do Pedro Passos Coelho muito obrigado eu acho que nós tivemos conhecimento deste documento mais tarde do que seria naturalmente e eticamente possível desejável porquê? nós estamos num contexto de preparação e depois de execução de uma privatização quem dava a cara pela empresa por um objetivo do Estado de encaixe que eu gostava de dizer que foi 53% acima do que as ações na altura valiam ou seja o Estado encaixou 2,7 bilhões já não me lembro acho que são 2,7 bilhões para essa privatização encaixou 2,7 bilhões a minha missão nessa altura era o que? e tive muitas reuniões com o governo garantir a execução de uma privatização e colaborar naquilo que seria a escolha de um processo que ia ter menos candidatos porque era num ambiente muito difícil para Portugal mas em que a companhia foi chamada a dar um parecer sobre o melhor parecer estratégico mas que o Estado é que desenvolveria aliás foi simples ganhou quem deu mais 2,7 bilhões bom numa privatização que teve que ser feita bom tanto era nesse contexto que eu achava normal que toda e qualquer alteração tivesse tido lugar connosco porquê? porque nós andámos no mercado a falar com investidores potenciais para comprar a companhia portanto o que é que eu poderia fazer era o que? era eu dizer que eu tinha ali um gato e afinal era uma lebre quer dizer tu vais vender isto e afinal é isto menos qualquer coisa mas eu não te digo já não o que seria legítimo era que eu soubesse portanto não sei se foi no dia se não foi devia ter sido antes ou seja eu devia o Conselho de Administração da EDP que tinha a responsabilidade de execução da privatização devia ter conhecimento disto é normal para defender o interesse do próprio Estado porque o Estado queria fazer uma privatização portanto esta é que é a normalidade agora tive direito naquele ou seja eu nessa fase reuni-me com todos os ministros primeiro-ministro ministro de finanças ministro de economia secretário de estado tesouro de finanças ou seja todos salas com dezenas de pessoas seria normal e não faço a mínima ideia se foi no próprio dia se não foi a única coisa que eu digo é assim que tivemos conhecimento reagimos dizendo a nossa opinião é esta a única coisa era muito natural que houvesse porque eu falei com ministros eram no mínimo três e secretários de estado no mínimo um, dois, três quatro porque era uma operação de uma escala enorme que tinha que se garantir porque sem isso o Estado não tinha nem para pagar os salários Soutor todos os ministros e todos os secretários de estado lamentaram que a EDP tivesse tido conhecimento no dia a pergunta que lhe faço é quem é que lhe entregou esse relatório não faço a mínima ideia mais uma vez digo não faço a mínima ideia que me entregou eu tinha interação eu adorava lembrar mas como digo eu tinha a interação no mínimo com três ministros dois, três ministros e com mas nada altera é um bocadinho como há bocadinho a história das pessoas de quem tem poder para isto ou para aquilo outro imaginemos que eu não tinha nesse dia mas tinha na semana anterior ou na semana a seguir o que é que isso me dava nada ou seja nada eu percebo a sua pergunta e eu percebo senhor deputado Hugo eu percebo a sua pergunta eu digo-lhe não sei porque eu falava diariamente com todos praticamente de uma operação que era a prioridade do Estado mas também lhe digo a coisa mais importante à sua pergunta uma semana antes uma semana depois ou duas semanas a seguir não mudava nada e pelo contrário qualquer dia em que tenha chegado só chegou tarde demais porque nós estávamos a defender os interesses do Estado no contexto de uma privatização em que eu tinha que dizer a verdade a todos os intervenientes essa que é a questão mas não sei senhor autor mas todos os membros do governo da altura lamentaram o sucedido e disseram que não devia ter acontecido por isso pergunto novamente se foi alguns ministros ou algum secretário de Estado que lhe deu esse relatório se eu soubesse se me lembrasse eu diria-lhe com certeza sem problemas eu ao contrário a maior parte das pessoas se pararem bem eu não sofro da amnésia eu não sofro da amnésia há muita gente que sofre da amnésia sobre aquilo que é suposto ter assumido responsabilidades eu não sofro da amnésia sobre nada daquilo que é da responsabilidade da EDP e deste Conselho não tenho amnésia nenhuma não tenho amnésia nenhuma sobre os factos e aqueles que foram impostos e aqueles que foram aceitos não tenho amnésia nenhuma toda a apresentação é clara no sentido que eu não tenho amnésia nenhuma sobre aquilo que são a perda constante que temos de passagem de caixas para comex não tenho amnésia mesmo é sempre a descer não tenho amnésia nenhuma não tenho amnésia nenhuma no domínio hídrico que paguei mais 159 que devia não tenho amnésia nenhuma é que não tenho mesmo porque eu todos os dias me lembro disso não me lembro nenhum qual foi o ministro ou o secretário de Estado que me deu isto não faço a mínima ideia não me lembro porque nessa altura como lhe digo tínhamos reuniões diárias com praticamente todos manhã à tarde porque estávamos a mata-cavales até reuniões com a Troika que obrigava a coisas ao governo que falava de manhã com o Ministério da Economia à tarde com o Ministério das Finanças depois apareciam o Secretário de Estado das Finanças apareciam o Secretário de Estado da Economia apareciam os assuntos fiscais apareciam o Ministro o Ministro das Finanças não faço a mínima ideia até pode alguém ter sido dentro e eu confesso que na altura sabe o que é não liguei sequer à data nem sei se foi no dia ou não porque a única coisa que me preocupou foi independente da data era só dizer isto tem consequências no vosso objetivo das privatizações mas nada o objetivo de privatizações não era meu eu pessoalmente até gostava que tivesse sido se calhar adiado porquê? porque teria havido mais concorrência noutra altura agora foi o que foi agora eu acho que não é os governos as pessoas não se podem arrepender das decisões que têm que tomar as decisões teriam sido diferentes a sua pergunta é alguém teria tomado uma decisão diferente? a pergunta aposta assim não quero destrocer a sua pergunta seu deputado é alguém teria tomado uma decisão diferente por aquele papel ter chegado na véspera uma semana a seguir? a minha resposta é não essa é que é a questão nós estamos aqui à procura de que se houve benefícios ou não já percebemos que não e se alguém teria alterado as suas decisões por influência de alguém e também a resposta é não não há benefícios mas ninguém alterou decisão nenhuma por influência de ninguém essa é uma questão muito 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 importante por isso é que eu gosto de investir-se sempre aos fundamentais eu não perdi fui chato eu sei que fui chato na apresentação chato a palavra é que sei que fui chato mas fui chato porquê? porque os detalhes são estes os factos que interessam são estes são as valorizações e ainda o engenheiro Henrique Gomes afirmou nesta comissão parlamentar de inquérito que a solução do decreto de lei 35 2013 que coloca um novo regime para os produtores de energia eólica normalmente um pagamento uma contrapartida fixa durante oito anos os 74 megawatts hora de valor mínimo garantido foi um negócio da China e que a própria EDP já lhe tinha feito essa proposta agora cada vez que se fala de negócios da China tem que ter cuidado a informação não foi minha não, isso eu sei até porque esse governo teve envolvido uma privatização em que o adquirente é chinês mas eu gostava também de deixar uma coisa muito clara é que a maioria dos a larga maioria das renováveis EDP foi grande nas renováveis fora de Portugal antes de ser grande em Portugal porque teve distraída muito tempo em Portugal sobre isso e aliás de certa maneira isso permitiu até mais facilmente o setor o desenvolvimento do setor porque se não se não tivesse sido muito EDP se calhar tinha sido atacado antes mas pronto convenhamos o seguinte EDP era minoritária portanto isto podia ser negócio de toda a gente podia ser negócio francês franco ou alemão australiano ou seja esse negócio tinha que ter muitos nomes antes se quiséssemos encetar isso bom o que é que me parece nessa altura que é claro aliás a pedido isto parece-me também pitoresco fala-se muito em muitos contributos da EDP ao governo os contributos nomeadamente nesta área de medidas para reduzir os custos do sistema quem é que nos pede o que é que queríamos dizer cá está EDP ou ele enfiar pessoas ou papéis quem é que pede uma carta do secretário de Estado Henrique Gomes ou seja de repente eu confesso que já não me lembro dessa carta e por causa dos trabalhos desta CPI eu também fomos procurar aliás tinham-nos pedido foi a CPI e fomos encontrar papéis em que de repente a iniciativa de maneira nossa foi uma carta pedido deem lá contributos e obviamente a maior parte dos contributos tinha também a ver com uma coisa que era o equilíbrio entre as condições de que a companhia podia ser privatizada mas também alguns contributos que tivessem a ver com redução dos custos do sistema no curto prazo no curto prazo isto o que é que permitiu este acordo das renováveis que obviamente não foi feito com a EDP eu gostava de dizer que a EDP é largamente minoritária neste setor portanto há muitos operadores aliás esta semana foi noticiado um negócio sobre um operador que era bem maior que nós antes de depois gostava de falar sobre este famoso atribuição em que a EDP passou a ser maior nas renováveis em Portugal que foi o famoso leilão em que foi feito com o preço mais baixo de toda a Europa porque a EDP até aí era muito pequena mas portanto a EDP era absolutamente minoritária e portanto isso é uma negociação com o setor não com a EDP no sentido de saber o que se os operadores estariam dispostos a um pagamento upfront para uma extensão da tarifa embora a tarifa a níveis muito mais baixos do que ela estava antes portanto isto basicamente é percepção de risco preços e saber se isto valia a pena o que é que o Estado pretendia nesse momento receitas para a tarifa e este negócio com os operadores das renováveis este acordo com os operadores das renováveis não com a EDP permitiu o que uma receita que permitiu descer as tarifas isso em conjunto com outra coisa em que todos os governos todos sem exceção fizeram que foi ir adiando muitas vezes o sobrecusto das renováveis que isto é dizer o que eu retiro o benefício que já foi aqui dito da descida do preço do mercado grossista das renováveis mas adio o sobrecusto para mais tarde portanto que sejamos claros isto resulta de um acordo eu sobre esse se calhar o que estou a dizer foi o último a saber porquê porque isto efetivamente não é um acordo que tem a ver com a EDP tinha a ver com o setor e tinha a ver com uma série de operadores portanto mas a EDP enviou ou não algum draft ao governo sobre esta matéria? um draft com várias propostas na sequência do pedido do governo com o cuidado que aliás chegámos e que diz uma coisa que é a seguinte é que foi enviado é só para dizer os senhores deputados conhecem mas eu gostava de ser claro sobre isto que é sustentabilidade do sistema elétrico e a necessidade de medidas de curto prazo os senhores deputados têm isto eu enviei no dia 18 de dezembro está aqui de 27 de dezembro é um pedido do dia 18 e eu por acaso o que é que eu não tinha descoberto é que estas nossas propostas resultavam primeiro de um pedido do secretário de Estado e de uma resposta do doutor Manceneta ao secretário de Estado e eu depois tive o cuidado de escrever uma carta ao ministro Alva Santos Pereira dizendo senhor ministro está aqui aquilo que o doutor Manceneta enviou ao senhor secretário de Estado como propostas de um contexto da sustentabilidade e eu gostava aqui também de relembrar outra coisa estava a ser discutido nesse momento medidas para quê tinha sido contratado pelo secretário de Estado Henrique Gomes um trabalho para a sustentabilidade do sistema a quem é que foi contratado pelo engenheiro Henrique Gomes o trabalho para a sustentabilidade do sistema não por nós a BCG a BCG só para que fique claro se não parece que havia aqui um momento temporal em que a BCG foi escolhida em 2007 não a BCG foi consultora do governo em 2003 e 2004 foi consultora depois voltou a ser tal como a Mackenzie ou como outra qualquer eu só gostava de dizer porque se nós não partimos do princípio que essas pessoas podem dar o conselho melhor dentro daquilo que é a sua isenção óbvia parece-me seria uma queda mas já agora havia-se trabalho da sustentabilidade das tarifas e era preciso medidas que garantissem que o déficit tarifário depois de subir obviamente houvesse medidas que o permitissem descer e o ideal é que ele subisse o menos possível e que no ano imediatamente a seguir houvesse até já uma receita para baixar as tarifas vou dizer já qual foi a primeira que era suposto ter tido alguma participação aumento do IVA de 6 para nessa altura para 21 ou para 23 já não sei se foi logo lembro que até foi a pergunta veio diretamente do Primeiro-Ministro qual é a nossa opinião e eu disse olha, contra mim falo mas eu no seu caso subi ao IVA porquê? porque é mais importante ir buscar esse dinheiro para pagar salários funcionários públicos para pagar hospitais para pagar as escolas do que propriamente a questão do IVA mas eu já agora aproveitaria e meteria alguma coisa nas tarifas não aconteceu mas depois houve um conjunto de medidas que tinha a ver com o quê? com tudo aquilo que permitisse ter receitas no curto prazo e isto permitia ter receitas no sistema porquê? isto é isto foi feito em Portugal já 30 vezes não é? e eu estou à vontade para dizer que muitas vezes sempre achei que o princípio do consumidor pagador era justo e eu acho que aqui o princípio do consumidor aplica-se Sr. Deputado o que é que se fez aqui? as energias renováveis eu não sei se estou a ser chato na resposta porque eu sei que eu tenho uma liberdade de tempo mas Sr. Presidente chama a atenção é a objetividade é a objetividade é eu percebo mas eu estou a ser muito objetivo eu percebo porque é que este negócio era justo e fazia sentido quando eu invisto em energias renováveis que a prazo vão ter um custo marginal zero elas vão contribuir decisivamente para quê? para a redução da energia a prazo portanto eu poder estender no prazo a prazo um eventual apoio embora muito mais baixo do que anterior faz todo o sentido portanto é uma proposta que é do setor não é só nossa respondemos eu penso que está na nossa foi foi não sei se está na nossa carta ou não já não faço a minha ideia se está aqui deixa-me cá ver o que é que são as propostas a necessária conjugação de várias medidas valorização e monetização de ativos intangíveis ressecularmente temporal de alguns custos do sistema compatível com a lógica de investimentos e benefícios regularização do período de subsidiação às cogerações afetação ao setor elétrico das receitas dos leilões de emissões de CO2 subida moderada das tarifas a EDP está disponível para contribuir participando praticamente em todas as medidas sugeridas com quase 80% do financiamento ou seja esta medida era uma delas era obviamente presumo eu haver receitas para o setor mas que eu digo que tinha uma lógica de responsabilidade interagirecional era bom para o sistema então ao contrário do que o senhor ministro Alvaro Santos Pereira que afirmou a EDP propôs a medida parecida digamos assim com o decreto de lei 35 de 2013 não a única coisa que eu estou a dizer eu não sei confesso que eu agora não posso ler a carta toda e como vai haver muitas perguntas mas poderei confirmar dentro de 30 minutos porque é uma carta elucidativa é todos portanto se está na carta está eu só gostaria de deixar muito claro está disponível que há a custa do mesmo ou até por ter um papel decisivo desde que merecei de um trabalho conjunto portanto foi o setor foi o setor que propôs ou seja o setor todo que são dezenas e dezenas de operadores através não sei se da sua associação mas não foi a EDP não foi a EDP ou seja não foi a EDP mas faz sentido muito obrigado estamos em relação a essa matéria esclarecidos em 2017 a ERC em Libro Estudo também já foi aqui citado considerou que a passagem dos CAI para os COMEC permitiu aos centros de eletroportores a passarem de um quadro menos exigente calculando os tais 510 milhões de euros de custo acumulado a ERC enganou-se a fazer os cálculos é isso? 18 Sr. Deputado agradeço a pergunta é há enganos e há não enganos o principal engano é o seguinte que ela própria diz no final eu relembro que só tivemos acesso a este relatório e não este mas um truncado depois do tribunal obrigar a ERC a dar e é muito claro uma coisa é que 80% dos 510 tem a ver com medidas ilegais portanto eu não estou a dizer que ela obviamente sobre a taxa de juros pura e simplesmente enganou-se sobre o teste de taxa de disponibilidade está pura e simplesmente a dizer uma coisa que não é verdade e está a referir-se a duas coisas que dizem respeito a antes do decreto-lei ter sido aprovado em 2004 porquê? porque a questão da taxa de juros foi sistematicamente mostrada que a taxa está errada e os testes de disponibilidade é muito simples o decreto-lei de 2004 na sequência do que já tinha sido o despacho de 2003 e que depois é confirmado em 2007 o que é que faz? atribui ao mercado a responsabilidade dos testes remetendo para a lei geral a possibilidade da REN que continuaria a ter essa possibilidade dos testes e eu gostaria de fazer a pergunta ao contrário e se nós tivéssemos tido uma penalização a ERC teria agora a propor para nos dar o dinheiro é óbvio que não a única coisa que aconteceu é que a EDP produziu mais do que aquilo estava esteve mais disponível do que estava contratualmente e isto aliás só surge esta medida só surge a pedido de que depois de ter percebido que outra questão que tinha sido levantada há anos que era sobre sines das questões ambientais que não mereceu o provimento da Procuradoria Geral que disse que obviamente essa questão essa medida estava errada porque a EDP tendo nos comeques tinha também que ter nos cais tinha que ter nos comeques procurou-se outra a talho de foice onde é que eu vou buscar uma para justificar 510 mas portanto resposta taxa de juros errada teste de disponibilidade não corresponde àquilo que é a lei e portanto está-me a obrigar a cumprir uma lei que não estava lá portanto é ilegal e isto explica logo 80% o modelo de valor à água tende a subestimar as produções centrais isto parece-me uma coisa também sintomática que é o seguinte isto vale 90 milhões já cobrimos já cobrimos 80 90 milhões o que é que isto faz o valor à água determina Max Post que as centrais todas operaram no seu ótimo eu percebo que é no fundo um modelo que eu tenho que bater em termos de otimização mas isso é um mundo de informação perfeita e o que é que o modelo diz depois está bem em vez de ser 100 é só 99% e o que é se diz não isto agora devia ter sido 100% mas é impossível eu crer que a realidade depois de eu saber tudo que o modelo que é definido ex-ante me diga exatamente o que depois a realidade me dá ex-post este parece-se parece-se uma terra razoável que se considerasse 99% em vez de 100 parece-me perfeitamente razoável mas tudo bem 90 milhões licença de CO2 foi o fator de emissão foi determinado pela média histórica das emissões e a ideia é que o regime dos comex é tipicamente baseado em valores teóricos e remodelação portanto houve aqui uma divergência mas eu gostava de deixar claro e a auditoria da Deloitte que eu também gostaria de partilhar com esta com esta comissão diz os parâmetros utilizados para ERS não se encontram previstos na lei uma coisa que não está prevista na lei é o que? tipicamente ilegal entre o erro e a ilegalidade existiam ou não testes de disponibilidade visto nesta comissão da inquéria temos existido várias afirmações diferentes sobre os testes de disponibilidade existiam ou não a possibilidade da REN fazer os testes de disponibilidade sim tanto o regime Caio como o regime CMEG previam prémios e penalizações consoantes as disponibilidades em Caio havia a figura de teste explicitamente em CMEX esta figura deixou de existir explicitamente porque o próprio mercado fazia os testes através dos incentivos para a declaração das disponibilidades reais adicionalmente é importante referir esta é muito importante para a sua pergunta as disponibilidades declaradas pela EDP quer em regime Caio quer em regime CMEG foram em média sempre superiores às disponibilidades garantidas ou seja superiores a 1 e que no período em que alegadamente as disponibilidades declaradas não estariam sujeitas à simplificação da REN segundo semestre de 2007 a 2014 foram em média declaradas disponibilidades inferiores às disponibilidades a partir de 2014 em que os testes passaram a ser obrigatórios ou seja a realidade veio provar o que que nós estamos a dizer a verdade não tendo havido qualquer intenção de falsear esta questão portanto o 285 baseia-se aqui no pressuposto sem fundamento legal ou económico porque é que eu tinha que ser 1 então porque é que não fixou 99 ou porque é que não fixou 101 sem nada e a própria ERS reconhece que fixou uma arbitrariedade portanto o 285 é uma coisa aliás e isto é muito importante a sua pergunta o secretário de Estado o seu deputado chegou a considerar que a recuperação deste valor e dos restantes que somam 510 implicaria alterações legais de constitucionalidade duvidosa não sou eu a falar do estudo ERS não sou eu a falar do que o estudo ERS agora tem havido confusão em invocar o parecer 23 2017 da Procuradoria porquê? a pergunta era se era possível não fazer testes pronto não é que esta vai porque essas perguntas mesmo vão aparecer era possível mas sendo a ERS uma entidade independente tendo a ERS capacidade técnica reconhecida o senhor está a pedir para acreditarmos em estudos de consultores em vez da entidade reguladora? não eu neste caso estou apenas a dizer que se olha para a lei tal como ela foi aprovada em 2004 só a pedir que se olhe para a lei a ver o que é que a lei previa e obrigava e a ver aquilo que eram os posibilidades desentendados que o fizessem recorregi-lo mas chamo também a atenção para que a ERS entre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13 14 15 16 parece um poema do Prévert a propósito de Luan Libidoso nunca levantou este problema ou seja a única coisa que eu pergunto é e porquê em 17 se era um problema tivesse sido em 7 em 8 em 9 em 10 porque ela entrou em contradições com o que ela própria fez durante 10 anos portanto a única coisa que peço é a seguinte ver a lei ver as obrigações e ver o que é que a própria ERS disse durante 10 anos essa aqui é a grande questão mas todos já encontramos algumas falhas no próximo processo da regulação neste setor mas contudo deixar-vos dizer o seguinte este governo tomou a decisão de cortar os tais 285 milhões de euros sobre compensação à EDP pelo anterior secretário de Estado o atual secretário de Estado manteve esse processo e queria lhe perguntar qual é que é a sua posição sobre este corte de 285 milhões de euros que foram segundo o atual governo colocados a mais aos consumidores portugueses como nós consideramos que o 285 não está ao abrigo do parecer da Procuradoria como aspecto inovatório só o podemos considerar como não justificável e por isso é que fizemos o que fizemos a EDP impugna isto nos sítios que tem que impugnar nos tribunais e os acionistas da EDP também já manifestaram que iriam impugnar enquanto acionistas através dos mecanismos de proteção dos investimentos porquê? porque não há qualquer justificação nem jurídica nem técnica para os 285 porque não é um aspecto inovatório há uma interpretação abusiva do parecer 23 que é o seguinte o que é que é novo vejamos que é o seguinte o que é que é inovatório é tudo aquilo que esteja no decreto de lei nos acordos de exceção dos CAIS em 2005 que não tivesse previsto no decreto de lei de 2004 os testes de disponibilidade não se aplica eles não são inovatórios o modo foi novo mas não é inovatório ou seja a realização de testes pelo mercado já estava e a não realização de testes pela REN obrigatórios mas apenas se ela o entendesse já estava no decreto de lei ou seja isto tem a ver com a lei respeitar a lei e a EDP a única coisa que fez foi respeitar a lei só e portanto o parecer da Procuradoria não se aplica aos 285 mas o parecer da Procuradoria da República não tem a ver com as questões inovatórias nomeadamente da passagem dos CAI para os COMEC? é isso eu voltaria e agradeço essa sua pergunta Sr. Deputado o que é que é novo o que é que é inovatório pode haver há coisas novas em 2004 é que isto é muito importante do ponto de vista legal há coisas novas em 2004 em relação aos CAIs já vimos várias nenhuma delas a favor da EDP era melhor os CAIs mas tudo bem são coisas novas porque são diferentes entre as quais o modo de fazer testes é novo o que é que nasce a ação da Procuradoria é inovatório tudo aquilo que o decreto-lei não previsse e que estivesse nos acordos de exceção dos CAIs que é de 2005 ou seja o que nós dizemos é o seguinte haverá provavelmente e poderá haver coisas que caem ao abrigo dos inovatórios mas não é este de certeza porquê? porque este não há diferença nenhuma entre 2005 e 2004 já estava previsto na lei não há nada de novo Sr. Presidente Sr. Doutor termino esta primeira ronda fazendo uma questão simples o decreto-lei 242.004 teve contributo da EDP o decreto-lei 35.003 teve contributo da EDP pelo menos foi aqui também afirmado pelo Engenheiro Henrique Gomes o Dr. Eduardo Catroga também terá entregue já que o Governo em gestão um conjunto de cartas para a publicação ou não despachos uma pergunta é se não temos aqui um padrão de comportamento em relação à tentativa da EDP influenciar as decisões eu gostava de alargar Sr. Deputado agradeço a sua pergunta permite justamente dizer aquilo que é 95 96 2003 2004 2007 2012 e em todas as fases de privatização o Estado estava a trabalhar com a sua própria empresa onde ele sempre foi acionista maritário eu gostava de relembrar isto eu tive o cuidado em todos os momentos dizer qual era a posição a sinistra do Estado agora a EDP nunca tomou o lugar do Estado o Estado algumas vezes terá tomado o lugar eventualmente a EDP mas a EDP nunca tomou o lugar do Estado ou seja limitou-se a cumprir a lei dando a todos os governos 95 96 2003 2004 2007 2012 a todos aquilo que lhe foi pedido rejeitando tudo aquilo que não tinha aceito repara a única coisa é não houve definições a partir de 2012 a única coisa que houve foi logo no slide 5 e completa pergunta do Sr. Presidente complementando ali é o que é que nós vemos nos últimos anos é de que independente de pedir contributos e houve uma discussão recente vou dar um exemplo a EDP pagou a SES e isto permitiu descer as tarifas cá está uma contributa recente também com este governo porque o que nós tínhamos dito é enquanto a SES for temporária enquanto a SES for temporária não gostamos mas aceitamos e se o seu dinheiro for para o setor nós pagamos portanto não gostámos mas durante algum tempo dissemos sim senhor e depois quando deixou de ser temporária obviamente pusemos discutimos isso judicialmente e na segunda coisa é a questão da passou para aqui um papel portanto eu estava desculpe eu estava a falar da SES não, não, não é só rápido, rápido é mesmo o Presidente está a farto de mim mas a questão qual é eu voltei a pagar a EDP voltou a tomar a decisão numa condição é que o dinheiro fosse para o setor porque o dinheiro nunca tinha ido para o setor segundo a ERSA aliás tinha ido cinco dinheiros e quando o dinheiro o que é que acontece o dinheiro estava a ser aplicado apenas no orçamento de alto estado e não e não na redução do déficit de derivar e portanto não para benefício dos consumidores mas sim mais uma vez apenas para benefício do contribuinte e o que é que nós fizemos voltámos a pagar é verdade tivemos contactos com este governo com este secretário de Estado com o secretário de Estado Seguros Sanchos com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais com os ministros para dizer eu pago na condição do dinheiro e para o setor para quê? para que as tarifas deixam portanto eu respondendo aqui ao complemento da pergunta para o Sr. Presidente prolonga-se a 14 a 15 a 16 a 17 desde que desde que seja lógico na defesa dos interesses da companhia mas também do setor agora também reagimos às coisas que não podemos aceitar e que são ilegais que são estas medidas isso são obviamente ilegais mas também do setor e que são ilegais que são ilegais